Olá meus caros, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre qual a consultoria ideal para uma empresa de grande porte. O que eu devo oferecer que seja atrativo para uma empresa de grande porte? Primeira coisa que você tem que levar em consideração. Uma empresa de grande porte, ela já fatura acima de 300 milhões de reais por ano. Isso é o que caracteriza, o que classifica uma empresa como sendo de grande porte. Ela fatura acima de 300 milhões de reais por ano. Isso significa dizer, meu amigo, que uma empresa dessa, ela já tem mecanismos de controle, de medição, os mais sofisticados. Não adianta você tentar conversar com o cara da grande empresa sobre BI, sobre mineração de dados, sobre ERP. Ele provavelmente já tem o que há de melhor no mercado para atender o segmento dele. Os melhores fornecedores de tecnologia, de controle, de processos, de logística, de inteligência artificial, de business inteligência. Ele já tem tudo. Não vai adiantar você querer entrar por aí. Agora, existem problemas que são comuns a todas as empresas e inclusive a empresa de grande porte também tem. Que é o maior problema, que é o problema de comportamento humano. O ser humano é um indivíduo complexo, é um ser complexo e existe uma imprevisibilidade inerente ao comportamento humano. E isso marca nenhuma tecnologia, nenhuma consegue dar conta. Portanto, os meios para manter uma equipe coesa, entrosada, engajada, que respeita os valores da empresa, isso só pode ocorrer através de técnicas de gestão de pessoas, através de metodologias de análise de desempenho, metodologias de gestão do time, gestão do time comercial, gestão do time operacional. Você pode usar, por exemplo, um hot seat para formar equipes de vendas, para desenvolver equipes de vendas. O que é o hot seat? Uma vez por semana, um dos membros do time comercial senta numa cadeira e vai falar ali dos problemas que ele tem enfrentado para poder performar e quais são as soluções que ele tem pensado ali para melhorar os números dele, para ele atingir as metas individuais, as metas pessoais. E todos os outros vão ouvir aquela apresentação. Todos os outros membros vão ouvir a apresentação dele, em que ele vai falar das dores e quais são os analgésicos, digamos assim, que ele pretende aplicar para poder resolver aquelas questões. Todo o time ouvindo aquilo, primeiro, vai se identificar, vai ver se está enfrentando também o mesmo problema, a mesma dificuldade, mas mais do que isso, você tem ali um grupo de pessoas com diferentes pontos de vistas, diferentes níveis de experiências que podem contribuir com aquele que está no hot seat, com aquele que está lá sentadinho falando dos problemas dele. Ali você cria todo um ambiente propício à produção de soluções criativas. Você está colocando o time para pensar. Você não precisa tomar todas as decisões ou encontrar todas as soluções. Você, como consultor, muitas vezes vai se deparar com empresas em que você nem tem experiência naquele segmento. Mas se você tem experiência em colocar as pessoas para conversarem, para elas produzirem as soluções, se você tem essa habilidade de criar diálogo entre os grupos e fazer, reduzir as soluções criativas, você está trazendo um super resultado para a empresa. Embora você entre ali num segmento que você nunca atuou, não tem experiência nenhuma naquele segmento, mas se você consegue colocar as pessoas para dialogarem, se você tem uma metodologia que favorece a produção de soluções criativas, você vai gerar grandes resultados para uma empresa de grande porte. Não adianta, como eu te disse, não vai levar para o cara aquilo que ele já tem de melhor. Ele já tem o que há de melhor. Você chegar lá para oferecer uma solução que ele já possui, é terminantemente inútil. Não vai falar de ERP, não vai falar de business, intelligence, inteligência artificial, não sei o que lá. Isso aí tudo ele já tem. Os melhores softwares, os melhores tudo ali do segmento dele ele já tem. Agora, se você falar de problemas humanos, eu te garanto, isso não vai faltar. Ele vai te dizer que naquela semana que você está conversando com ele, ele passou por inúmeros problemas relacionados ao comportamento do time, ao comportamento de um subordinado, ao comportamento de modo geral que se passa dentro da empresa. Esses são os problemas mais comuns da empresa de grande porte, e você pode sim fazer consultoria em uma empresa de grande porte, se você for exatamente por esse caminho de resolver problemas que eles enfrentam, não oferecendo aquilo que eles já têm, mas levando ali uma solução daquilo que hoje tira o sono do empresário da grande empresa, que é o mau comportamento do time. Então, espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.